Como é que é? Como é que é? Então você quer mesmo me deixar? Não tô acreditando que isso tá acontecendo Porque se for verdade eu vou chorar Se for embora eu vou chorar, chorar, chorar Lágrimas de felicidade Pular de alegria, fazer festa todo dia Porque sem sua companhia eu vou ficar bem à vontade Se for embora eu vou chorar, chorar, chorar Lágrimas de felicidade Pular de alegria, fazer festa todo dia Porque sem sua companhia eu vou ficar bem à vontade Nas bolas Como é que é? Você tá me dizendo que vai embora Que não faço mais parte da sua vida Que vai ser a despedida, o final da nossa história Como é que é? Então você quer mesmo me deixar? Não tô acreditando que isso tá acontecendo Porque se for verdade eu vou chorar Se for embora eu vou chorar, chorar, chorar Lágrimas de felicidade Pular de alegria, fazer festa todo dia Porque sem sua companhia eu vou ficar bem à vontade Se for embora eu vou chorar, chorar, chorar Lágrimas de felicidade Pular de alegria, fazer festa todo dia Porque sem sua companhia eu vou ficar bem à vontade Só de pensar em voltar com você Que preguiça Sofrer tudo aquilo de novo Socorro, socorro Só de pensar em voltar com você Que preguiça Toma vergonha na cara Segue sua vida E eu sigo a minha Só de pensar em voltar com você Que preguiça Sofrer tudo aquilo de novo Socorro, socorro Só de pensar em voltar com você Que preguiça Toma vergonha na cara Segue sua vida Que eu sigo a minha E eu sigo a minha